Fala meus amigos, Cristian Santos e Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, você quer um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance e da Gate.io e eu mostro tudo o que eu faço em relação ao investimento em criptomoeda. Dessa vez eu estou aqui no aplicativo da Gate.io, onde eu tenho uma operação de margem aberta alavancada em 3 vezes. Vamos clicar aqui. Eu abri essa operação já tem alguns dias e eu estou nesse momento obtendo lucro com ela. Eu basicamente peguei 101 dólares emprestado para poder fazer essa operação. Operação com margem, se você não sabe como é, basicamente você faz um empréstimo para poder fazer essa operação. Quando você opera alavancado, quando você multiplica o seu poder de compra em 3 vezes, 5, 10 vezes, significa que você está usando o dinheiro de alguém e você está usando o dinheiro da Exchange. Beleza? Então esse vídeo aqui é para poder fechar essa operação. Eu quero fechar essa operação. Já considero que eu estou com um lucro satisfatório. Inclusive eu já perdi de ter fechado essa operação dias atrás com mais lucro ainda, com lucro maior. E eu não fiz. Eu estou nesse momento novamente, num momento bom para poder fechar. Eu vou fazer isso agora. Beleza? Antes de fechar, eu vou só te mostrar aqui como é que está a operação nesse momento. Meu nível de risco aqui, quando ele está próximo a 200, significa que o risco está baixíssimo. O meu preço de liquidação nesse momento é de 62 centavos. O preço de liquidação é o preço onde sua operação vai ser liquidada, eliminada, caso o preço do ativo caia demais, de forma que o capital que você tem investido não é suficiente para poder cobrir suas perdas. Então a Gate.io vai lá automaticamente e liquida a sua operação. Assim a Gate.io não perde aquele dinheiro que ela te emprestou para você operar. Beleza? Então o preço está bem distante nesse momento, a 62 centavos. E o preço do ativo está a 1,72 nesse momento. Beleza? Aqui está o valor emprestado, nesse momento aqui, 106,97. E o valor que eu devo nesse momento de 107,06. Então os juros são baixos realmente, estou há alguns dias apenas com esse valor aqui em aberto. Posso nesse momento inclusive pegar um pouco mais ainda de capital emprestado aqui para poder fazer operação. Mas nesse momento o que eu quero fazer é justamente eliminar essa. Eu comecei com um capital emprestado e eu quero eliminar. Então aqui eu tenho a opção Repay, onde eu posso ver inclusive o dia que essa operação expira, porque aqui na Gate.io tem um período de 10 dias. Tem aqui uma opção de Auto-Renew para renovar automaticamente. Então eu creio que não vai acabar exatamente em 10 dias. Mas eu creio que você tem que ter capital na carteira para poder pagar os juros ao menos. E os juros aqui nesse momento está aqui a cerca de 0,08. Aqui é o Interest Payable. Beleza? Então eu vou voltar ali. E aqui eu tenho as opções de fazer o Repay Now. Mas geralmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de simplesmente clicar em Exchange. Esse é o procedimento mais correto, creio eu, mais certo para você realmente ver a operação, ver o que está acontecendo, por quanto você está vendendo, e saber exatamente quanto que vai sobrar, por quanto você vendeu e quanto vai sobrar lá na sua conta. Beleza? Então eu vou aqui em Vender. Lembrando que eu estou aqui na carteira de margem. Clico em Vender. E se eu clicar, tem que ter cuidado, se a opção Auto Borrow estiver ativa, você vai simplesmente vender o que você tem e vai iniciar ao mesmo tempo uma outra operação agora shortando o mercado. Porque repare bem, o valor que... Aqui, agora no Auto Borrow, o valor que aparece aqui é um valor maior do que eu tenho. Agora ficou aqui em 200 matiques. Eu tenho, na verdade, disponível 109, que foi o que eu comprei com esse dinheiro. Com uma parte do capital meu e com duas partes da Gate.io. Então só lembrar aqui de não deixar essa opção ativa. E nesse momento eu vou vender justamente a quantidade que eu tenho, que é 109.84. Beleza? Eu comprei 109.84 utilizando o meu capital e capital da Gate.io. E agora eu vou vender esse valor que eu tenho aqui. Nessa quantidade que eu tenho aqui. Beleza? O preço, estou clicando aqui no preço. Beleza? Vender. Ah, deixa eu cancelar aqui. E eu vou clicar na opção de Auto Repay. Que aí quando eu vender aqui, automaticamente paga lá o empréstimo. e o que sobrar é meu. Fica na minha carteira e fica para mim. Beleza? Então vou botar aqui novamente o valor. Vender. Auto Repay. E Sell. Ok. Vou botar minha senha aqui. Só um minuto. Beleza? Então mandei a ordem de venda. Não foi vendido ainda, mas está aqui a minha ordem de venda. Vamos... Deixa eu aguardar aqui. Pausar o vídeo um pouquinho. Bom, foi. Vendeu. Agora vamos lá na minha carteira de margem. Vamos lá. Beleza. Agora minha carteira tem 132 dólares. Eu comecei essa operação, eu tinha 101 dólares, como eu falei. 106 dólares que estava aparecendo ali. Mas é... Enfim. Então nesse momento agora eu transformei a minha carteira em 132 dólares. Essa diferença desse valor, vamos lá, de 106 dólares, essa diferença que está aqui foi justamente o lucro que eu obtive com essa última operação que eu fiz alavancado. Simplesmente utilizando 50 dólares de capital próprio. Aliás, primeiro foram 50 dólares de capital próprio. E aí eu transformei esses 50 dólares em cerca de 70 e poucos dólares. E depois com esses 70 e poucos dólares, eu fiz essa outra operação. E agora eu tenho aqui 132 dólares nessa minha carteira. E esse aqui agora não tem dinheiro emprestado. Porque se eu for aqui em loan, nesse momento agora eu não tenho nada aqui emprestado. Beleza? Então está tudo pago. Repay. Não tenho nada aqui aparecendo para poder repagar. Beleza? Então basicamente eu cresci a minha carteira agora. Cresci a minha quantidade de dólares. Aí você vai ver que diminuiu aqui a quantidade, obviamente porque agora tirou o dinheiro emprestado. O dinheiro emprestado que estava contando aqui, naquele valor inicial que apareceu de 390 e pouco, eram justamente os 106 dólares ali emprestados que estavam a mais. E agora não tenho mais esse débito. E aumentei o tamanho da minha carteira, basicamente utilizando o dinheiro da Gate.io. E com a alavancagem eu fui capaz de obter um lucro bem maior do que eu conseguiria somente com aqueles meus 50 dólares. Então estou achando excelente aqui, porque eu comecei a utilizar margem aqui na Gate.io com 50 dólares. E basicamente fui capaz de já, mais do que dobrar o valor da minha carteira, simplesmente fazendo trade aqui, curtos, com o Matic USDT. E para terminar, deixei eu aqui no gráfico e eu vou mostrar ali onde eu tive a chance de vender e ter um lucro maior e não tinha vendido. Foi aqui, justamente nesse candle aqui. Chegou a 1,82, mas eu não estava acompanhando bem o mercado nesses últimos dias. e aí minha esposa até me avisou que estava nessa casa de preço e eu não abri o aplicativo, não fiz nada. Quando eu abri no dia seguinte, eu já estava inclusive próximo a perder, porque o meu preço de entrada nessa operação aqui estava a 1,42 mais ou menos, 1,44, não lembro bem. E basicamente, nesse dia seguinte aqui, o lucro que eu poderia ter tido no dia anterior simplesmente se dissipou. Por isso que eu acredito que nesse mercado aqui vale a pena você fazer operação curta, lucrar, realizar o lucro, transformar aquilo ali em dólar, deixar na sua carteira, se reposiciona, olha para o mercado novamente, faz outra operação, lucra, pega o lucro, acumula ali na carteira e vai de pouquinho em pouquinho, de lucrinho em lucrinho, você vai lucrando, porque o mercado é realmente imprevisível, cara. Por mais que a gente tente fazer aqui análise gráfica e tentar prever o movimento, a verdade é que isso aqui é muito difícil de prever o que vai acontecer. Então eu prefiro fazer realmente pequenos lucros e ir acumulando isso ao longo do ano. Beleza? E fora que você também está gerenciando o seu risco. Lembrando que o empréstimo aqui tem prazo, a alavancagem você tem prazo para poder finalizar a operação. Lembrando que a volatilidade desse mercado é alta. Lembrando que a alavancagem aumenta o seu risco de perda, por mais que você tenha mais chances de ganhar, de ter um lucro alto, por mais que você aumente o tamanho do seu lucro, você também aumenta a sua possibilidade de perda. Beleza? Então operação com margem é coisa séria, tenha cuidado, eu faço esses vídeos aqui para poder compartilhar a minha experiência, mas eu não estou falando para você, sai correndo aí para poder fazer operação com margem ou operação de futuros, porque a possibilidade de perda, ela existe, ela é real. Mas o que eu tento mostrar nesse vídeo aqui é que nesses vídeos aqui é que você pode fazer operações de curto prazo com pouco dinheiro justamente visando aprender a operar nesse mercado e enfim, e não se expondo ao risco da ruína, de ruir a sua carteira fazendo operações inconsequentes. E aqui o preço eu acho que vai subir mais ainda? Cara, eu acho, é de novo, porque sempre eu falo aqui as linhas de Bollinger, preço mais baixo, preço médio, preço mais alto. A gente está caminhando aqui para a linha de preço médio. Mas, Cris, por que você não continua então? Cara, porque eu estou gerenciando o meu risco. Aumentei minha carteira, não estou acompanhando o mercado o tempo inteiro. Então, garantir o meu lucro. E na hora que esse mercado aqui der aquela caidinha novamente, aí eu faço uma entrada de novo. Eu posso simplesmente observar aqui e ver que horas eu posso entrar novamente. Beleza? Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Se inscreve no canal que você tenha muito sucesso investindo em margem na Binance. Valeu!